Boa noite, vocês estão bem? Minha esposa mandou um abraço para vocês, estava falando com ela agora, ela mandou um abraço para vocês antes de subir aqui, e eu disse hoje de manhã, então vou repetir de novo o que eu disse, mas eu tenho uma filha, ela tem 7 anos, e toda vez ela fica meio que chateada porque eu vou viajar, ah pai, de novo? Não filho, eu vou viajar, vou falar do amor de Jesus, vou ajudar as pessoas, toda vez eu tenho que contar a mesma história, aí ela fica assim de bico, você viu aquela cara do gato de botas? É aquela carinha do gato de botas, aí eu falei assim, você vai aonde pai? Eu falei, vou lá em São Paulo, aonde? Na igreja do tio Tel, da tia Júnior, ah então tá bom, então lá você pode ir, então eu estou liberado, sem peso, espero que flua, amém? Olhe para o lado e diga assim, Deus tem uma influência para você, Deus tem um raio de influência para a sua vida, Deus vai te levantar como uma voz, Deus vai te dar voz, você será um marco para essa geração, eu acredito de verdade que cada cristão foi chamado para provocar uma revolução, não foi diferente quando Jesus chamou os seus discípulos e não é diferente hoje? Você sabe que um dos papéis fundamentais da igreja é ser influência para o mundo, todas as vezes que Deus olha para cada um de nós, Deus diretamente, diretamente nos chama para ser sal e luz, a Bíblia diz que nós somos sal e luz, somos luz e sal para o mundo, e se você for mergulhar nas características de sal e luz, nós podemos falar assim por muitos e muitos minutos só sobre o que a luz provoca, o que o sal provoca e assim vai, mas a grande verdade é que sal e luz são influência para o meio, você não pode esconder uma cidade uma cidade acesa sobre um monte, todas as vezes que a luz é ligada a uma influência no meio, então Deus nos chamou para ser sal e luz, sermos influentes, amém? Um dos propósitos de Deus ter te colocado nessa terra é para que você influencie o meio que você está vivendo, um dos propósitos de Deus ter te dado uma família é para que a sua família seja um modelo de influência para as outras famílias, o propósito de Deus Deus te dá a tua empresa, que a sua empresa seja um modelo de influência para outras empresas, que você seja um sinal para outras pessoas ou para outras organizações, e eu acredito de verdade, de verdade que Deus nos chamou para influenciar, sabe o corpo de Cristo que somos nós, precisamos desesperadamente aprender a influenciar a sociedade ao ponto tal que ela seja atraída a nós, e isso de verdade é uma consciência, é um aprendizado de nos posicionarmos e nos colocarmos em uma posição que isso vai atrair o corpo de Cristo, ou melhor, vai atrair o mundo até nós, existe um texto na palavra que diz que a montanha da casa do Senhor se tornará a principal montanha, o monte do Senhor será o principal monte entre todos os montes, ele está dizendo que vai chegar uma era na história da humanidade, que a igreja vai se tornar algo tão relevante, que toda a sociedade será afetada pelo que nós estamos fazendo aqui, eu acredito que uma das chaves para isso, e eu começo ao inverso hoje, é uma mudança de mentalidade, de uma geração de consumo para uma geração de produção, você não pode vir para a igreja com um sentimento ou com uma consciência simplesmente de consumir algo, ah eu vou lá para ouvir uma boa palavra, eu vou lá para receber apenas um shaba, eu vou lá para ser refrigerado na minha alma e eu vou embora, isso não é sustentável, isso não é o papel verdadeiro de um cristão, além de ser tocado e ser saciado na nossa própria fome, nós fomos chamados para trazer fome ao mundo, para provocar fome ao mundo, para influenciar o mundo, hoje nós estamos vivendo uma geração que ela está andando sem a consciência da existência de um Deus, ou até sabe que existe um Deus, ou até suspeita que existe um Deus, mas não existe uma fome real e genuína pelo conhecimento de Cristo, e eu sei que nós estamos inseridos em organizações, ou até na nossa própria família, nós estamos vivendo esse contexto de uma geração sem fome, mas Deus nos coloca no meio dessa geração sem fome para provocar uma fome, uma onda de fome, ou uma onda de sede, para que as pessoas comecem agora a olhar para cada um de nós e pelo estilo de vida que nós estamos vivendo, diga, eu quero isso, e eu chamo isso de influência, eu chamo isso de se tornar um alguém que influencie o meio, se nós estamos vivendo hoje sem nenhum poder de influência, provavelmente nós não estamos vivendo o cristianismo, se você abrir em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, diz assim, todo mundo conhece esse texto, esse texto é o texto do comissionamento, da grande comissão de Cristo, é o chamado, é o chamado de, é o chamado da grande comissão, é o envio dos discípulos, e ele diz assim o texto, Jesus, versículo 18, Jesus aproximou deles e falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o versículo 20 começa assim, ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, sabe a palavra, a palavra grega para discípulo, a palavra grega para discípulo, é a palavra aprendiz, então Jesus estava dizendo, vai por todo mundo, e transforma essa geração em uma geração, ou o mundo inteiro em uma geração de homens que estão prontos a aprender, a aprendizes, vá por todo mundo, estigue essa geração, ou cutuque essa geração, ou jogue sal sobre essa geração, para que essa geração tenha sede de se tornar aprendizes, e depois você tem o poder de ensiná-los, todas as coisas que eu tenho falado a vocês, sabe eu acho que a igreja está invertendo as coisas, a igreja tem procurado ensinar, e tem procurado trazer ensinos, e isso é muito bom, mas ainda não existe o coração preparado para receber a palavra, porque eles não estão com o coração no ensino, como nós podemos então transformar uma pessoa que tem um coração, que não é um coração pronto para receber um ensino, que é um coração talvez, um coração soberbo, um coração na sua própria suficiência, em um coração de um aprendiz, eu tenho uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás, há muito e muito, muito tempo atrás, quando eu tinha vinte e poucos anos, parece que eu sou velho né, na época que eu ia, que eu vim aqui ó, você lembra do SOS da vida? SOS da vida, você lembra disso? Do movimento gospel, então eu estava inserido aí nessa parada, para participar, e eu pegava o ônibus lá de Brasília, junto com um bando de menino, e vinha para cá para ver o SOS da vida, e bem nessa época, eu me lembro que eu vim uma vez, eu contei isso para o pastor Teófilo, que uma vez eu vim para cá, e eu era meio vida louca assim, sabe, e aí eu estou aqui, aí estava tocando o Michael W. Smith, E ele estava tocando o tecladinho dele, e eu estou com, já viu aqueles laserzinhos? Aqueles laserzinhos de ensino? E ele cantando, e eu com laser na testa dele, assim, aí de repente, eu estou lá com assim, e ele lá, todo romântico, tocando as músicas, e eu com laserzinho, e aqueles meninos do meu lado, aquela molecada, de repente, eu vi o segurança, batendo em todo mundo, atrás de mim, assim, aí eu abaixava, andava no meio da multidão, lá para o outro lado do estádio, acendia a luzinha de novo, aí no meio dessa época, sabe, eu montei uma banda, chamava o Santos, e como eu disse, de Santos só tinha um nome, porque a gente era terrível, cara, e um dia nós fomos para uma cafeteria, tomar um café, e eu tinha acabado de compor umas músicas novas, junto com os membros da banda, e a gente estava ali mostrando as músicas, um para os outros, e duas semanas antes disso acontecer, nós tínhamos tido um impacto com a presença de Deus, num acampamento batista, que eu era batista, aleluia, e aí, eu fui para esse acampamento batista, e recebi um impacto profundo da presença de Deus, é, Valnice, Valnice Milhão, me tinha acabado de sair de um jejum de 40 dias, e eu estava lá naquele acampamento, batista e Valnice entrou literalmente, literalmente, assim, carregada, porque ela estava muito fraca, e naquele acampamento ela disse assim, Espírito Santo vai entrar aqui, e eu brincando, quem é esse cara? e literalmente, literalmente, ele entrou naquele lugar, e eles estavam cantando uma música assim, Descerá sobre ti, o Espírito Santo, você lembra dessa música? E o poder do Altíssimo te envolverá, você lembra dessa música? Você lembra, Tom? Tua alma viverá, e eu estava cantando essa música, e estava todo mundo cantando, e ela começou a falar assim, bem fraquinha, o Espírito Santo vai entrar aqui, e eu fui encharcado pela presença de Deus naquele dia, e comecei a falar em línguas, fui batizado no Espírito Santo, comecei a me chacolejar, e eu apaguei duas vezes na vida, assim, de dar game over total, de ser levado para o quarto, e esse foi um dia, eu tive assim um contato poderoso, e duas semanas depois, a banda Os Santos, estava reunido na cafeteria, e aí a gente está reunido na cafeteria, tocando as músicas, aí chega esse cara, com o charuto na mão, com o charutão na mão, senta do lado, e ele começa agora a fumar o charuto, e a soprar assim, e ele fuma de novo, dá a tragada e sopra na gente, e ele não estava incorporado de alguma entidade, não era o Zé Pilinto, o Tancarrua, o Chu Caveira, seja lá qual o nome que você conhece, eu não conheço tantos nomes de demônios, mas eu conheço alguns, e aí ele está lá soprando aquele charuto, fumando e soprando sobre nós, aí ele levanta, e aquele negócio se incomodando, ele levanta e fala bem assim, eu posso ouvir a música? eu falo assim, claro, senta aí, e aí ele senta e começa a ouvir a música, nós estamos tocando, e ele está ouvindo a música, e nós estamos lá cantando, aí no meio disso, no meio dessas canções, chega um mendigo e vira, e fala bem assim, eu queria uma esmola, e como você me dá um dinheiro? eu falo assim, claro, tirei e dei um dinheiro para ele, e esse mendigo foi embora, aí esse cara levanta, e fala bem assim, oi, oi garoto, como é que você me vê? você como cristão, como é que você me vê aqui? charuto na mão, aí eu disse para ele, eu te vejo como esse mendigo, um homem que, carece da presença de Deus, bem crente isso, e aí ele levantava para a mesa assim, levantou bravo, e falou assim, você me vê como um mendigo? você sabe quem eu sou garoto? eu sou, um jornalista, que ganhei agora, os últimos dois anos, o prêmio de jornalismo, e ganhei aquele outro prêmio, e começou a dar a carteirada dele, falando todos os prêmios de jornalismo, que ele tinha ganhado, que eu não me recordo os nomes, e ele começou a falar, eu sou, você sabe quem eu sou garoto? eu sou um homem, que quando levanta as minhas mãos, as autoridades desse país, para, eu sou um homem, que sendo um a um, com o presidente dessa nação, e você vai falar que eu sou um mendigo? aí eu disse, sim, espiritualmente você é isso, e quando ele estava, quando ele estava ainda mais esbravejando, e ficando mais nervoso assim, e com o charuto na mão, e cai naquela cinza, aquele negócio assim, aquela fumaça, aquele clima agressivo, ele dando a carteirada dele, jogando todos os diplomas, em cima da mesa, e mostrando quem ele era, na hora que ele estava falando isso, eu falei assim, ei, 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 deixa eu falar algo para o senhor, eu quero ver você fazer algo, por alguém que está morrendo de HIV, eu quero ver você fazer algo, por alguém, que está doente no hospital, com a doença, que não pode ser curada, eu quero ver você fazer algo, por alguém que tem câncer, como seu filho, quando eu disse isso a ele, o semblante dele caiu na hora, e todas as armas dele, se pencaram, e agora ele vem, e ele fala assim para mim, como você sabe disso, eu calma, não terminei, e eu comecei a falar do amor de Jesus para ele, ele sentou e começou a chorar, e ele começou depois a contar a história do filho dele, como o filho dele tinha adoecido, e como ele estava mal, e naquela hora, aquele homem, que estava falando com um garoto de vinte e poucos anos, se torna um aprendiz do evangelho, ir de por todo mundo, e transformar, e fazer discípulos, transformar em homens, em aprendizes, naquela hora, aquele homem, se tornou um aprendiz, e agora ele está sentado, ouvindo, aquele tanto de menino, de vinte anos, dizendo para ele, quem era o homem de Nazaré, quem era o homem, que rola pedras, e cura enfermos, quem é o homem, que abre os olhos dos cegos, quem é o homem, que faz os paralíticos andarem, agora todo aquele homem, com todos aqueles diplomas, está sentado aos pés, de garotos, e os garotos estão ensinando ele, sabe, existe uma influência, no reino de Deus, existe um poder, no reino de Deus, que nos dá influência, amém, o ambiente, que você está vivendo, que é um ambiente, que não tem fome, por Deus, que não existe, nenhuma possibilidade, de se tornar, um ambiente de sede, ele só precisa, de uma palavra, e de uma revelação, para mudar, a verdade, daquele ambiente, para a verdade do reino, sabe, talvez hoje, você esteja encarando, a sua família, como uma família, que não tem fome por Deus, os seus filhos, como filhos, que não tem fome por Deus, o seu esposo, como esposo, que não tem fome por Deus, sabe, talvez você esteja ali, no contexto, da tua empresa, onde você está trabalhando, ou da organização, onde você está inserido, que não tem fome por Deus, e você está dizendo, esse lugar, não tem fome por Deus, esse lugar é difícil, de pregar o evangelho, ei, só precisa, de uma palavra, você só precisa, de uma palavra, e você vai transformar, aquele lugar, em um lugar de aprendiz, sabe, quando o evangelho, entra no lugar, a expressão é, o bicho pega, vá comigo, para Atos capítulo 19, olha o que diz, Atos 19, olha o que diz, a partir do versículo 1, e aconteceu, que estando a Paula, em Corinto, Paulo, tendo passado, pelas regiões, mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali, alguns discípulos, perguntou-lhes, se recebeste, porventura, o Espírito Santo, quando crês, ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo, ouvimos, que existe, o Espírito Santo, então, Paulo perguntou, em que, pois, fosses batizados, responderam, no batismo de João, e disse, Paulo, não realizou o batismo, de arrependimento, dizendo ao povo, que creres, naquele que vinha, depois dele, a saber, em Jesus, eles tendo ouvido isso, foram batizados, em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles, o Espírito Santo, e tanto, e tanto, falavam em línguas, como profetizavam, eram todos, uns doze homens, agora, olha o que diz o versículo, versículo, 10, Paulo, agora, ele vai para a escola de Tirano, e ele está pregando na escola de Tirano, ele ficou na sinagoga pregando, agora ele vai para a escola de Tirano, e ele começa a pregar nessa escola, durou isso, espaço de dois anos, quando, dando, e seja o que todos os habitantes da Ásia, ouvisse falar da palavra do Senhor, tanto os judeus, como os gregos, presta atenção, em dois anos, Paulo, com doze homens, ele afetou diretamente, a Ásia inteira, com doze homens, cara, ele chegou naquele lugar, que havia uma cultura pré-estabelecida, que as pessoas estavam atrás do intelecto, estavam correndo ali, atrás ali, era o berço intelectual, e Paulo entra naquele berço intelectual, e ele começa a pregar o Evangelho, demonstração de poder, de uma maneira tal, que em dois anos para frente, a Ásia estava sendo afetada, aqueles que não tinham fome por Deus, agora estão se despertando em fome, Paulo está começando a entender, Paulo entendeu a chave para gerar fome nos ambientes, a fome, quando você toca nesse lugar, desses recursos ilimitados dos céus, e você começa a trazer isso para a terra, você começa a colocar os homens, numa sinuca de bico, sabe, eles têm conhecimento, eles têm, eles têm dinheiro, eles têm poder, eles têm fama, mas eles não têm o que nós temos, recursos ilimitados do reino de Deus, e Paulo agora, ele joga essas cartas na mesa, e ele começa a demonstrar o poder, e isso leva uma geração inteira na Ásia, a conhecer, a ouvir falar do que estava acontecendo, através daqueles, daqueles discípulos de Paulo e Paulo, sabe, a Bíblia fala que nós erramos em conhecer as escrituras, por não conhecer as escrituras, e nem o poder de Deus, se nós não temos conseguido discipular ambientes, discipular pessoas, é porque ainda não tivemos acesso aos recursos limitados do reino, e eu estou dizendo ilimitados, qual o limite que você está vivendo da sua influência? Qual o limite que você está vivendo do avanço da sua influência? Existe um recurso no céu, que ele está prestes a ser derramado sobre você nessa noite, que vai te colocar numa posição de influência, sobre aquilo que um dia, que hoje tem te influenciado, ou tem tentado influenciar a sua casa, a sua família, a sua organização, ou o meio que você está vivendo, ou até mesmo essa cidade, eu acredito que Deus está liberando sobre a igreja nesse tempo, a capacidade de influenciar, e isso está ligado a derramamento de poder, e a sabedoria e conhecimento do reino. Talvez a ferramenta que você esteja usando nessa hora, não seja a ferramenta certa para te dar influência, e você precisa mudar a sua estratégia. Você está comigo? Diga, toda revelação é uma chave de acesso. Você vira para mim, eu acredito muito nisso, você vira para mim e fala assim, Guga, você tem que mudar de vida, essa vida que você está vivendo não é boa, e aí eu estou com o coração fechado. Aí você vira para mim e fala assim, quando você tinha 12 anos isso aconteceu na sua vida, quando você tinha 13 isso aconteceu na sua vida, quando você tinha 20 anos isso aconteceu na sua vida, meu coração se abre ou não? Porque a revelação é uma chave de acesso, é uma chave de influência. Talvez a ferramenta que você esteja usando hoje, não seja a ferramenta que te dê influência. Assim como eu creio que sabedoria é uma chave de influência, ou melhor, é um valor para se ganhar influência. A era que a igreja está vivendo hoje, é uma era que Deus vai derramar muita sabedoria sobre ela. Amém? Continuando. Você precisa ter consciência do que Deus derramou sobre você. Você precisa ter consciência do poder que Deus derramou sobre você. Digo, quando eu tenho consciência do poder. Eu me posiciono para manifestar o poder. Jesus tinha tanta consciência do poder que estava sobre ele, e da unção que corria no corpo dele. Jesus tinha tanta consciência do que ele representava na terra. Jesus tinha tanta consciência da sua missão. Jesus estava se movendo um dia, e tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E essa mulher, ela sofria disso há mais de décadas. Eu não sei se você sabe, mas uma mulher que sofria de um sangramento, ou seja, no seu período menstrual, ou no caso dela, que ela tinha uma hemorragia, ela era literalmente afastada do arraial, e ela não poderia ter contato com ninguém. Então aquela mulher, segundo a lei, era uma mulher que não tinha contato com ninguém. Provavelmente aquela mulher não tinha recebido um abraço na última década. Ela não tinha contato com seus filhos na última década. Ela não tinha contato com seu esposo na última década. E agora ela está sobre a opressão da religião. A religiosidade está oprimindo ela. Mas ela ouve falar que está passando um homem, um homem chamado Jesus. E a Bíblia fala que ela saiu tocando nas pessoas. E Jesus está sendo apertado pelas pessoas. E muitas pessoas estão tocando em Jesus. e ela está ali quebrando aquele poder religioso que ela viveu por todos os últimos dez anos. Ela está empurrando as pessoas. E ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus fala de mim, isso é uma virtude. Sabe o que me chama a atenção nessa história? É que Jesus está sendo tocado por todos, mas Ele fala, Ei, 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 alguém me tocou. Talvez os caras estavam dizendo assim, Não, não, você não está aí. Jesus, está todo mundo te tocando, cara. Está todo mundo te tocando. Ele falou assim, não, alguém me tocou, porque de mim isso é uma virtude. Jesus tinha tanta ciência, ou tanta consciência, do poder que estava sobre Ele, que Ele sentiu saindo dEle o poder. Jesus tinha tanto conhecimento daquilo que estava sobre eles. Não sei se você está me entendendo, mas Ele tinha tanta ciência do que Deus tinha dado a Ele, que quando algo saía dEle, quando algo emanava dEle, Ele falou, saiu de mim. E eu quero dizer para você, todas as vezes que nós temos consciência do poder que está sobre nós, nós nos colocamos numa posição para manifestar esse poder. Quando nós temos consciência que fomos chamados para discipularmos uma geração, nós crescemos em influência e autoridade, nos colocamos numa posição, não numa posição de sobreviventes, não numa posição de subcultura, mas nós colocamos numa posição de contra-cultura e nós nos posicionamos. Por que nós não expomos o nosso corpo de uma maneira leviana? Ou não deveríamos fazer isso? Principalmente as mulheres. Não que os homens não devam também. É porque nós temos consciência que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Mas se você for se aprofundar, eu acabei de ver um estudo, olha que interessante isso aqui. Eu acabei de ver um estudo dos estudantes da Universidade de Princeton, que diz o seguinte, que quando um homem olha para uma mulher seminua, eu até estou escrevendo uma matéria sobre isso, chamado Identidade Moral, que quando um homem enxerga uma mulher seminua, a área do cérebro que entra em atividade é a mesma área para ferramentas, tipo chave de fenda, martelo. prego, e a sua linguagem trabalha em primeira pessoa, eu faço, eu posso, eu quero. Mas quando ele vê uma mulher que é uma mulher mais arrumada e há um despertar do coração dele para aquela mulher, a área do cérebro que entra em atividade é a área de relacionamentos interpessoais. Significa o quê? Significa que a proposta dessa geração de expor o seu corpo tem atraído diretamente pessoas que querem ver, que tem atraído pessoas que querem simplesmente usar o corpo, mas não estabelecer um relacionamento. O que significa isso? Significa uma nova era de escravidão. Você sabe que a escravidão parte de um valor de enxergar homens como objetos. Enxergar pessoas como objetos. Quando você enxerga uma pessoa como objeto, aquilo ali começa a se estabelecer um princípio de escravidão. E eu acredito que uma nova era de escravidão tem surgido porque os homens têm enxergado mulheres como objetos. Isso tem tirado a influência da mulher e roubado a verdade de quem é a mulher. Você está comigo? Então quando Deus estabelece na verdade um valor, na verdade Ele quer estabelecer uma influência. Quando você vive os valores do reino você cresce influência não só no reino mas na terra. Então quando você protege o seu corpo você não está simplesmente sendo um ultra radical ou maluco ou seja lá o que for e você está sendo na verdade você está vivendo um princípio do reino que vai fazer você crescer influência e você atrair na sua direção o que é certo e o que é correto. Então não é questão só de uma moralidade religiosa é uma questão de construção de sociedade de uma influência de reino para a sociedade de um trabalhar do homem de uma maneira correta de um funcionamento relacional não abusivo não aquilo que vem para roubar outro ser humano não aquilo que vem para escravizar outro ser humano mas vem para se relacionar faz sentido para você isso? O que eu estou dizendo para você hoje é que os valores do reino nos colocam um poder de influência do reino não só nos céus mas na terra para influenciar para influenciarmos os mundos para influenciarmos o mundo com a cultura da verdade dos céus o nosso posicionamento nos leva a influência se chama de Mesaque Sadraque Abidinego Mesaque Sadraque Abidinego vai ver esse reteto toca aí Tom sabe quando todos tocaram aqueles instrumentos para todo mundo se prostrar eu posso imaginar na verdade eu não me lembro porque eu não estava lá mas eu posso imaginar um olhando para o lado e dizendo assim E Abidinego qual é? tu vai dobrar o joelho aí? não vai quer cabra macho e aí Sadraque estou contigo e não abre então beleza deixa o pau quebrar e eu fico imaginando lá cara tocando as trombetas e os tambores e os saltérios e todo mundo se prostrando e só os três ficando em pé eu fico imaginando o cara que estava ajoelhado na frente deles olhando para trás e assim e velho tem uns louquinhos atrás aí os caras estão em pé mas o posicionamento deles gerou uma repercussão no reino pega esses caras esquenta a fornalha joga eles dentro mas na hora que eles entraram dentro daquele fogo a influência deles cresceu sim cara nós somos chamados para ser uma contracultura e é essa contracultura que vai gerar influência quando as famílias estão sendo destruídas a nossa família está se tornando sadia e o efeito da nossa família sadia está influenciando a quadra ou o bairro e depois vai influenciar uma cidade depois vai influenciar uma nação sabe quando nós estamos ali perdoando aquilo que era imperdoável nós estamos vivendo um valor do reino e aquilo ali está começando a influenciar você está entendendo o que eu estou dizendo quando na verdade na verdade os valores do reino influenciam o mundo Deus está levantando uma geração que não vai se dobrar Deus está levantando uma geração que é uma geração que não irá se curvar eu vou um pouco mais fundo 1 Samuel 9 conta a história eu não vou ler mas 1 Samuel 9 conta uma história bem interessante porque 1 Samuel 9 conta a história do primeiro rei de Israel Abel fala que Saul olha como Saul se tornou rei Saul Abel fala que o pai de Saul envia Saul para procurar umas mulas que tinham se perdido e ele vai atrás dessas mulas e ele está ali na vida dele sabe seguindo o comando do pai indo atrás das mulas e aí ele está procurando essas mulas e não está achando já tem alguns dias que ele está atrás mais de 3 dias de caminhada atrás dessas mulas e ele vira para um dos servos e ele diz assim vamos voltar para casa porque senão o pai vai ficar preocupado com a gente ele vai pensar perdi as mulas e perdi o meu filho então vamos voltar mas aí o servo dele vira para ele e fala assim não, não tem um vidente nessa cidade que o cara mano o cara sabe tudo o cara é Shambolt tem um Shambolt aqui na cidade cara vamos até ele e aí eles vão até a casa do profeta chamado Samuel Samuel e eles chegam até a casa do profeta só que um dia antes Deus vira para Samuel e fala assim Samuel o negócio é o seguinte amanhã vai bater um cara na tua porta ele é da tribo de Benjamin e ele é o próximo rei de Israel aí Samuel estava no dia depois você está vendo a ligação o servo fala vamos lá para a casa do vidente Deus está visitando o vidente está dizendo bem assim ei o profeta vou usar a palavra profeta senão fica meio mal aqui para a nossa geração vidente e Deus está falando lá para o profeta dizendo bem assim olha o cara vai vir aqui aí Deus articulou tudo e aí de repente chega lá o cara que está atrás das mulas querendo saber onde está as mulas ele veio para ter uma resposta de onde está as mulas e é mais ou menos muitas vezes como nós viemos para a igreja nós viemos para a igreja para achar nossas mulas o que é isso? eu ia falar uma besteira se eu fosse naí eu falava não vou falar aqui mas é o que é estar atrás das mulas muitas vezes é resolver um problema que nós estamos vivendo familiar muitas vezes é pagar as nossas dívidas muitas vezes é uma cura de uma doença e nós vamos lá até o profeta até a casa do profeta até a casa de Deus para resolver isso e aí nós chegamos lá e dizemos bem assim e aí profeta o negócio é o seguinte eu estou atrás de resolver esse problema só que aí o profeta diz bem assim não fica tranquilo tem três dias já que acharam já as mulas do seu pai mas você não está aqui por isso quando você veio aqui hoje para receber uma palavra para aquela área da sua vida que não está muito legal mas você não está aqui por isso Deus só te atraiu com isso aí Deus vira para o fala para o profeta Deus fala para o profeta e o profeta agora vira para Samuel Samuel vira para Saúl e diz assim você não está aqui por causa disso você está aqui porque você é um rei você só foi atraído aqui por causa disso mas você é um rei isso encaixa diretamente com o início da mensagem Deus está tirando Saúl Deus está tirando Saúl de um homem que veio consumir algo para colocar Saúl numa plataforma de um homem que ia produzir algo para Israel talvez você entrou nesse templo hoje nesse lugar nessa casa hoje com um sentimento de consumir uma palavra de receber uma palavra mas é mais do que isso Deus quer te levar a um homem ou uma mulher que irá produzir algo pelo reino que irá ser influente pelo rei que irá produzir algo pelo senhor sabe essa casa não é uma casa de consumo essa casa é uma casa de produção sabe nós não podemos nos tornar essa geração essa geração líquida sabe que vem, bebe e simplesmente recebe e vai embora uma geração que vive pelo momento não vive pela eternidade Deus não alimenta Deus não alimenta o momentâneo Deus alimenta a eternidade Deus não está afim de saciar a sua fome momentânea apenas Deus está afim de trazer você para um nível de eternidade e você não está aqui hoje sabe se não por outra coisa para se tornar um rei para essa geração do que isso se tornar influência para o mundo talvez isso aconteça através da sua música talvez isso aconteça através das suas pregações ou talvez isso aconteça simplesmente pelo seu posicionamento dentro da sua casa talvez isso aconteça pelo seu posicionamento dentro da sua organização ou da organização que você participa da sua empresa mas uma coisa é verdade Deus nos levantou para nos tornarmos influência para o mundo e nos posicionarmos no reino de Deus fincado no reino de Deus olhando para frente dizendo ei eu não estou aqui simplesmente no reino para consumir algo que vem dos céus mas para produzir algo dos céus para o mundo eu vou encerrar com isso eu vi isso no maio esse final de semana passado Elias estava depressivo em uma caverna sabe como Deus curou a depressão de Elias? falando para ele encontrar Eliseu para ele produzir um filho muito da nossa tristeza no reino de Deus mesmo vivendo no reino de Deus é porque nós não produzimos para o reino de Deus porque presta atenção no que eu vou te dizer você pode ser um filho e ainda assim comer bolotas de porco você se lembra do filho pródigo? ele era um filho mas ele pediu a sua herança foi embora e ele estava comendo bolotas de porco como filho como pessoas estão no reino de Deus e ainda conseguem comer bolotas de porco sabe por quê? porque não entendeu a vida da produção quando você está produzindo você está se curando quando você está orando por alguém que está necessitado na verdade aquela oração está vindo sobre você sabe quantas vezes eu fui curado 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 de verdade das minhas dores das minhas tristezas quando eu estava em cima de uma plataforma ensinando as pessoas quantas vezes a unção que estava saindo de mim que estava abençoando outros mas na verdade a primeira coisa que estava acontecendo em mim ela estava me curando quantas vezes eu subi cansado para poder ministrar me lembro me lembro uma vez que eu cheguei na igreja para poder liderar a adoração hoje eu lidero a adoração muito pouco lá lá em Brasília tipo uma vez a cada dois meses e olha lá uma geração se levantando e eu estou só dando gás nela mas me lembro que eu cheguei um dia tão cansado tão cansado tão cansado e eu falei assim Deus eu tinha acabado de passar por uma situação sabe de calúnia e eu estava eu estava vivendo assim um momento bem difícil bem delicado estava meio destruído de alma eu cheguei na igreja e falei assim Deus eu não posso eu não posso produzir nada hoje o que eu vou fazer lá na frente vou pegar esse violão vou começar a tocar com a minha alma destruída hoje eu só quero que alguém lidere e eu deito lá no chão e eu fico lá no chão quietinho esperando o senhor derramar o bálsamo sobre mim eu me lembro que eu botei o violão sem nenhuma lista para poder seguir e eu estou ali com o violão e a primeira nota era mi e aí eu estou lá eu falei mi e fiquei mi, mi, mi mi, mi, mi você sabia para onde eu ia aí de repente eu comecei a cantar nunca me abandonou teu amor me conquistou e eu sou teu eu comecei a cantar essa música nós tivemos 45 minutos de louvor só com essa música cara que de verdade a gente parava e tentava mudar eu estou falando sério a gente mudava para outra e as pessoas quando acabava a outra começava a cantar nunca me abandonou teu e eu desci do palco e eles ficaram cantando e nós ficamos liderando a adoração literalmente literalmente debaixo da plataforma e o poder de Deus fluindo e aquele dia eu aprendi uma coisa eu aprendi que não tem nada a ver com a gente tem a ver só com o posicionamento do nosso amor por Cristo de querer produzir ainda que seja em dor e aquele dia eu entendi que bem-aventurado os que semeiam com lágrimas que não param de semear porque normalmente quando a gente está com dor e está chorando a gente para, né? paralisa mas está falando semeia semeia com lágrimas mesmo nos dias de lágrimas está semeando porque vai vir vai colher em alegria cara, eu quero encerrar nessa noite dizendo que você é um influenciador você foi chamado independente da estação e do tempo que você esteja vivendo para influenciar essa geração nada pode parar a marcha da igreja e nada vai calar os homens de história sabe, jogar o pau lá numa prisão romana e na prisão romana ele começou a escrever as cartas que seriam a base doutrinária da igreja jogaram o João lá na ilha de Pátimos depois de jogar ele dentro de um tonel de óleo fervendo eu fico imaginando o João caindo dentro do óleo fervendo e saindo um gido do outro lado estou mais um gido e aí ele saindo todo um gido do outro lado e entrando lá na prisão de Pátimos na ilha de Pátimos e agora ele recebe a revelação nada pode parar a marcha da igreja ele continuou produzindo seja em cadeias e eu posso ouvir o grito de Paulo dizendo que as coisas do passado nem por vir nem altura nem profundidade vai podendo separar do amor de Cristo sabe, eu consigo entender que ele estava em perfeita produção independente do ambiente que ele estava vivendo não são os ambientes que nos definem mas somos nós que definimos os ambientes porque nós somos influenciadores do mundo e você só precisa entender que hoje Cristo o poder ilimitado de Cristo está disponível a você e se você tocar esse poder isso vai ser liberado sobre você sobre essa geração sobre quem está à tua volta e nós vamos ficar cantando nunca me abandono aonde nós passamos aonde nós passarmos sabe, isso vai ser uma verdade aí você vai ver a crise na tua frente e você vai olhar e vai dizer cara, esse amor nunca me abandonou ele nunca vai me deixar nunca eu estou dizendo para você é uma promessa nunca nunca tem uma história que diz que ela não está escrita na Bíblia mas um cara chamado Flávio José ele fala sobre isso que é um historiador talvez o cara que mais conheça da história dos hebreus e dos judeus chama Flávio José e Plínio Jovem e diz que ele conta uma história que Pedro está fugindo por causa da perseguição estourada em Roma quando o Nero incendeia a Roma e coloca a culpa nos cristãos e ele está fugindo e quando ele está fugindo saindo de Jerusalém fugindo ele tem uma visão de Jesus entrando e ele para e fala assim para onde você está rindo Jesus ele falou assim eu estou indo para onde você está fugindo ele estava com tanto medo de permanecer em Jerusalém porque ele poderia ser morto e ele volta com Jesus ele é tomado e é crucificado de cabeça para baixo que ele diz eu não posso ser crucificado como meu Senhor disse outros discípulos de Jesus outros discípulos de Jesus que quando viu a cruz sendo trazida até ele ele disse bem assim ó maravilhosa cruz como eu te desejei todos os dias da minha vida eu te desejei sabe o que é isso esses caras tinham tanto influência eles sabiam que a morte deles geraria mais influência o sangue deles iam produzir milhares e milhões de discípulos de Cristo todos eles iam falar desse cara como esses caras estão entregando a sua vida até o fim eu tenho que sentar e aprender eu tenho que me tornar um aprendiz é isso que eu acredito eu acredito que nós não estamos conseguindo discipular porque ainda não tocamos nas verdades ilimitadas do reino de Deus